Olá, olá setembro, olá mês em que a Apple normalmente anuncia e mostra o aspecto dos novos iPhones. Olá mês, em que meio mundo fica a salivar e o outro meio fica a dizer, ei que coisa mais feia. Eu já não tenho um iPhone há vários anos, mas admito que normalmente fico a babar-me só de olhar para aqueles telefones. E se o aspecto é bom, o interior, a tecnologia que a Apple enfia lá dentro, não lhe fica nada atrás. E é por isso que todo mundo que gira à volta dos gadgets e da tecnologia e dos smartphones está em pulgas para saber qual o dia em que a Apple mostra os novos iPhones 13. Eu não sei se é este o nome, mas imagino que sim. E já agora quem diz o dia diz também o mês, porque com a escassez de chips a coisa pode resvalar ainda há algum tempo, como aliás aconteceu no ano passado, mas aí esse atraso deveu-se à pandemia. Mas voltando às coisas boas que os iPhones têm, o sistema fotográfico é certamente uma delas e neste vídeo aquilo que lhe proponho é uma viagem até a algumas das melhores fotos tiradas ao longo de 2021 com um iPhone. Não apenas com um iPhone 12, mas sim com qualquer geração dos automóveis da Apple. Isto porque já se conhecem os vencedores da 14ª edição dos prémios de fotografia com iPhones e há aqui coisas excelentes aos meus olhos, coisas que seriam capazes de fazer parte de uma boa fotorreportagem. Aliás, o grande vencedor foi um fotojornalista que usou um iPhone 7 para a foto vencedora. Este ano voltou a haver milhares de fotos concorrentes e o tal fotojornalista húngaro, o Istvan Karekas, foi quem tirou a imagem que arrecadou o primeiro prémio. Ela mostra um par de pastores da região da Transilvânia, na Roménia. Eles têm cordeirinhos ao colo, no fundo está uma unidade industrial, há neve, há lama por toda a parte. Bom, a foto está muito fixe, mas nem é das minhas preferidas. As minhas preferidas estão numa categoria chamada natureza morta. Vocês têm um ar assim muito, muito surreal. Seja como for, há outras muito boas que vai ver já de seguida. Eu despeço-me, espero que goste. Aqui em baixo, se clicar em mostrar mais, vai encontrar um link para a página do concurso. Pode ver todos os vencedores, talvez queira participar para o ano. Não se esqueça também que pode seguir o canal, o Istvan Karekas está ligado. É só dar um toque no botão vermelho que encontra aqui em baixo e que diz subscrever. Pronto, vou-me, o meu nome é Rui Tocayana. Um grande abraço e fico com as fotos. Tchau. 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 Tchau.